Um ano depois da morte da mãe, assassinada pelo companheiro, a pequena Helena, filha do casal, é criada pela tia. O pai foi condenado pelo crime. E para a família, a criança preenche o vazio dessa tragédia. Olha aqui. A pequena Helena, de um ano e 11 meses, hoje tem uma nova mãe. É a tia dela, que acabou assumindo esse lugar deixado pela mãe biológica. Ela vem dando força cada manhã que a gente acorda, a gente vê o motivo da nossa felicidade, o motivo de nós continuar lutando, o motivo da gente continuar correndo atrás dos nossos sonhos, porque por um momento a gente tinha que desistir de tudo. A maquiadora Tainá Pinheiro Duques, de 26 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro Israel Rodrigues Inácio, de 28, em março do ano passado, num condomínio em Anápolis. Inácio fugiu depois do crime, mas foi preso uma semana depois. A investigação, conduzida pelo delegado Ulisses Valentim, foi rápida. Num prazo bastante exíguo, de uma semana, a gente conseguiu capturar o indivíduo, o então ex-companheiro dela, que não aceitava o relacionamento. E por ter instruído o inquérito policial de uma maneira eficiente e rápida, permitimos com que o Ministério Público, titular da ação penal, promovesse essa ação penal de uma maneira eficaz e rápida também, gerando essa condenação de mais de 30 anos de prisão a esse acusado. O caso, que foi concluído rapidamente, também teve uma condenação em pouco tempo, se comparado a outros casos que demoram anos na Justiça. Semanas antes da homenagem aos policiais, o destino do acusado foi determinado no tribunal. O julgamento aconteceu exatamente um ano e um dia depois do crime. Israel foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio e lesão corporal, com agravante de motivo torpe, porque não aceitava o fim do relacionamento. Numa audiência que durou 8 horas, o júri popular decidiu pela pena máxima. Israel pode ainda recorrer, mas não em liberdade. Para a mãe da Tainá, a justiça foi feita. Quando a juíza deu 30 anos e 18 fechados, foi a maior alegria da minha vida. Não traz minha filha de volta, mas pelo menos ela vai ficar lá uns bons anos, pagando pelos crimes que ela cometeu aqui fora. A família se uniu para cuidar da filha da Tainá. A menina é a alegria da casa. Um alento, depois de uma tragédia. Aqui em casa a Helena é amada por todos. Nós tentamos dar para ela o amor que eu tinha na Tainá, o amor de vó, o amor de mãe. Eu não abro mão dela por nada e eu quero continuar sendo, como se diz ela, a mãezinha dela e cuidar dela para sempre. Quando eu estiver vindo, eu quero fazer o meu melhor por ela e pela Tainá.